Onde Guiar-me, meu Senhor Eu seguirei por seu amor É sua mão que me contou Por me ferida sobre a cruz Então... E os meus passos Ó Salvador Aleluia Sobre a cruz É de tudo Meu Jesus Acho pra sempre Te seguir Descanso em paz Me faz sentir Você é a minha O meu querer O que traz O meu desejo Me abriu Me abriu Me abriu Meu Senhor Me abriu 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 Seu amor Seu amor Sentindo perto Seu amor Posso cantar Posso cantar Na escuridão cos da... rosse E o meu amor Teu amor Teu amor Você é o Senhor Para seu reino me conduz Pelo jardim e pela cruz Lá ficou morto, velho eu Lá meu espírito reviver Lá meu espírito, meu Senhor Fica de pé E a meu braço, Salvador Tudo importante, sobre a cruz Entre a cruz Lá meu espírito, meu Senhor E a meu braço, Salvador Tudo importante, sobre a cruz Entre a cruz Lá meu espírito Deus abençoe a vocês Sucesso e prosperidade para todos nós Em nome do Senhor Jesus Obrigado a todos pela presença prestigiosa, honrosa E que Deus dê cada vez mais vitória No nome e para a glória do Senhor Jesus Nosso querido Deus e Santíssimo Pai Eterno, Senhor dos céus e da terra Devotamos a Ti nossa gratidão Por esse momento tão maravilhoso Certamente marcante Inesquecível, histórico, Senhor Que ficará registrado, meu Deus Nas páginas da história desta igreja Senhor, continua abençoando Todos os nossos músicos Senhor, todos os músicos Que por aqui passaram Neste dia Apresentando, Senhor Tocando, angendo o Seu instrumento Senhor, a todos que fizeram parte Desta seleta plateia Senhor, glorificando o Teu santo nome Ó Deus, nesta tarde Senhor, continua conosco Nos iluminando Nos capacitando E nos ungindo, Senhor Para a realização De uma obra ainda maior E mais excelente Sim, ó Pai Para a glória E para o louvor do Teu nome Nós Te suplicamos Em nome de Jesus Cristo Só os que concordam Digam Amém Que o grande amor Do nosso Deus E nosso Pai A graça Do nosso Senhor Jesus Cristo E a comunhão E as consolações Do Espírito Santo Seja com todos Quem recebe com fé Diga amém Deus abençoe Irmãos Muito obrigado A todos Em nome de Jesus E as consolações Obrigado.